Alô, alô, senhores ouvintes, muito bom dia. Está mais uma vez o repórter B9 Murilo Antunes Alves, tendo a par técnica Paulo Fagundes. Monteiro Lobato constitui incontestavelmente quase que um capítulo à parte na história da literatura brasileira. E nós não iríamos gastar palavras neste preâmbulo para apresentar aos ouvintes da Record Monteiro Lobato. Escritor consagrado, figura destacada nos nossos meios sociais, literários e até mesmo políticos, apesar de nunca ter concorrido, salvo o melhor juízo, a qualquer cargo eletivo, Monteiro Lobato sempre seria bem recebido ao microfone de uma estação de rádio. E nós então tomamos a liberdade de convidá-lo para comparecer ao microfone da Record. Sua senhora acedeu-nos em receber em seu gabinete de trabalho e nós então vamos trazer ao microfone da Record Monteiro Lobato. Não para uma entrevista, mesmo porque em ocasiões tais o repórter deveria preparar as perguntas de praxe, interrogar sobre passado, sobre criação de personagens e etc. Nós achamos melhor, em virtude mesmo da formação intelectual, do moro de proceder de Monteiro Lobato, realizar uma como que conversa com o repórter, uma conversa inteiramente improvisada, como costumam ser todas as conversas, ao sabor das ideias e, enfim, abordando assuntos de interesse geral. E assim, nós pediríamos inicialmente a Monteiro Lobato, vai perdoarmos tratar familiarmente esta familiaridade que nasce da popularidade e perguntar se tem usado com muita frequência o microfone. Se não nos enganamos, Monteiro Lobato já compareceu algumas vezes ao rádio, não? Bom, agora eu vou falar aqui, não é? É aí, meu. Neste canudo. Perfeitamente. Eu não tenho prática nenhuma. De maneira que é possível que saia tudo errado. Eu, agora que estou aqui no parque, é com o Vanzolini. Não sei se vocês conhecem, ou o Zé Caninha. Pois não. Eu toda noite ouço o Zé Caninha, naquele programa, como é que chama? É. Cartola de Protesto. Perfeitamente. E gosto imensamente dele por uma coisa. Uma grande descoberta que eles fizeram. Ele e o seu companheiro Vasconcelos, eles descobriram que é um grande erro. Está renovando o programa. O certo é repetir todas as noites a mesma coisa. O povo se acostuma, gosta e não quer mudança. Eu hoje fico danado quando eles mudam as pilhérias. Gosto de ouvir todas as noites as mesmas pilhérias. E aconselho aos técnicos do rádio que estudam essa descoberta. É uma descoberta psicológica muito interessante, muito importante. Até aqui, o rádio era baseado na renovação constante dos programas. Perfeitamente. Novidade em cima de novidade. Pois bem. Eles descobriram que isto é errado. O certo é dar todos os dias a mesma coisa. O público acostuma... E gosta. E gosta e prefere. Eu não troco um programa do Vasolim por nenhuma novidade. E quando eles mudam, eu quero que mude um bocadinho todo dia. Levemente. Mas quando eles mudam demais, eu fico danado. E tenho vontade de protestar. E acabo protestando. Por uma carta, com uma carta. Pois muito bem. Agora, aqui o amigo Murilo, que na Espanha era pintor e agora é radiofonista. Não sei como é que se chama isto. Talvez radialista. Radialista. Neologista, que eu não gosto muito. Menciona a mão um canudo que ouve. E eu estou obrigado a falar desse canudo. E se estivesse falando sozinho, eu estava muito satisfeito. Mas estou aqui com várias testemunhas. O pintor Murilo, Estevão Murilo, o amigo Pontes, de Moraes, o Benquim, futuro escritor. Aqui o amigo, como é que é o nome? Armando Augusto Pires. Armando Augusto Pires, um sonhador, que está procurando um editor. E não acha, porque a coisa mais rara que há no mundo hoje é um editor. Que edite. E ali um amigo que está dando uma risada muito engraçada. Eu não sei o nome dele. É Paulo Fagundes, não o técnico. Paulo Fagundes, o técnico do rádio. Bom, eu estou falando e dizem eles que o aparelho está gravando. E depois vai repetir ao público as minhas babagens. Eles acham que as minhas babagens podem interessar. Eu duvido. Eu quero ver para crer. Muito bem. Pela primeira vez na vida? Primeira vez não. Já falei uma vez. Estou falando no rádio. E estou comovido. O Murilo está anotando a minha comoção. Os sinais são visíveis. A primeira dificuldade que eu encontro, quando falaram no rádio, é ter o que dizer. É ter assunto. Porque os assuntos são infinitos. Mas quando a gente chega na hora de agarrar um, não é fácil. De maneira que eu vou pedir ali ao amigo Bentinho, que me ajude. Que me dê um tema para esta dissertação. Vamos lá, Bentinho. Me dê uma ideia. Me ajude. O senhor fala sobre o Dutra. Fala sobre o Dutra. Como presidente da república? Não. Esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo e o estudante. Sobre o petróleo. Bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei dez anos entendendo de petróleo. E tirando o petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo umas... Tinha uns postos de esmota, de esmola. Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da Lepra, os pobres da Superglófica, tem o pobrezinho do petróleo. Aí uma... já vi aí num lugar, um caldeirão, um caldeirãozinho, como esse do agente estava atando, e um letreiro, pró-petróleo. É os estudantes que estão tirando dinheiro para fazer discurso sobre o petróleo. De uma maneira que o que eu sei do petróleo é isso. Que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra, como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguir, estive na cadeia, por causa de andar furando a terra. Agarrar o leão pela cauda, né? Agarrar o leão pela cauda. E eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com os seus níqueis. No caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que desça de forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui. Ao lado de tantos que já temos. O senhor Maldonado, podia fazer uma pergunta? Pois não. Nossa, essa deve ser do interior, como eu também sou. E eu já notei uma ocasião, parece que no prefácio do Éramos 6, uma referência à pamonha. Parece que o senhor gosta muito de pamonha, não? Pamonha? Bom, pamonha é uma das belas coisas que há no interior. No interior, não. Toda parte é onde há milho. Onde há milho é a pamonha. Depois do Içá, a melhor coisa do interior é a pamonha. O pentinho é o desta opinião, porque ele é um grande comedor de Içá. Não sei se o público moderno aqui sabe o que é isso. Içá é a formiga torrada. Tem um gosto muito especial. Muito característico. E um cheirinho que eu não digo do que é, para não escandalizar o público. Bom, o que mais vocês querem que eu diga é do interior? Pois não. Aliás, agora mudando um pouquinho, falamos em milho. Ainda recentemente nós estamos faltando de um assunto para outro, abordando a questão, afinal de contas, econômica do Brasil. E fala-se muito que esgotamos as nossas divisas no exterior. E eu vi há não muito tempo um restaurante de classe, milho. Nós estamos importando milho em latado. Não acha o senhor um paradoxo? Não, porque o maior produtor de milho do mundo é justamente os Estados Unidos. Eles produzem mais milho que o resto do mundo. E é natural que eles nos vendam também milho, porque nós que compramos tudo, uma razão para que não compramos também milho, não é? Agora, o milho é uma coisa que merecia um sermão aqui no rádio, que eu não vou fazer, porque já estou com a língua seca. Eu toda a vida fui perseguido por esse mal. Por isso é que eu nunca fiz discurso nem conferência. Porque veio um tal de língua seca que me deixa as palavras me rolar. Eu já estou ficando com a língua seca. E por esse motivo eu sou obrigado a largar do rádio na mão do Murilo. Mas há aqui um parênteses, não sei se a senhora já sabe, que nós atualmente com a técnica do rádio podemos parar e continuar quando a senhora quiser. Bom, eu vou ver se eles conseguem fazer um intervalo no qual eu bebo água, uma água que me desenrola as palavras. Vamos fazer a experiência. E a experiência foi feita. O intervalo surgiu e agora, depois da água que teve a virtude de desenrolar, por assim dizer, a língua do escritor, Monteiro Lobato vai voltar mais uma vez ao microfone. Mas nós agora pediríamos permissão para formular umas duas ou três perguntas, que são as perguntas que andam penduradas no lábio de todos aqueles que nos estão ouvindo. Estamos certos. Primeira pergunta seria a seguinte, se o senhor Monteiro Lobato poderia dizer alguma coisa sobre as suas personagens, embora já essa pergunta seja um tanto quanto sedista, muita gente já haja formulado, essas suas personagens, os fantis principalmente, surgiram como? Pode falar aqui mesmo. Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que ele surgiu faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha. Eu não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas, passadas. De maneira que eu queria que o radiologista, radiólogo, rádio não sei o quê, se essa uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Isto está muito, muito esquisito. Eu vou passar a ele o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Pois não, então, deixado de parte este assunto, nós gostaríamos então de pedir ao senhor Monteiro Lobato alguma coisa sobre a situação atual do Brasil, porque nós acreditamos que há quase que uma crise generalizada de confiança, um império do suborno. E poderia, como escritor, como apaixonado dos problemas nacionais, dizer alguma coisa sobre a época em que vivemos? Esta pergunta ainda é mais difícil que a outra. Eu tenho medo de me comprometer, eu já fui para a cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque há uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher, e eu respeito muito as ideias dela. Ela acha que uma vez é o bastante. E graças aos seus conselhos eu me tornei cauteloso. De maneira é que eu não vou dizer nada sobre este negócio de suborno, mesmo porque eu não sei o que é suborno. Nunca fui subornado, não tenho nenhuma experiência pessoal do caso. Agora, ouço dizer que é uma coisa muito agradável. Que as pessoas oferecem grandes lucros para o intermédio do suborno, mas não vale a pena entrar em assuntos que podem desagradar pessoas respeitáveis aí fora. De maneira que, vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então, essa outra referência que fiz, nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredita em mais ninguém no Brasil, e muito menos no futuro da nossa Terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da Terra, é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Todas as nossas experiências têm fracassado. Não há razão para acreditar. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é, para a forma, é, para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto, em que a gente lhes diga coisas agradáveis. De maneira que, por causa deles, eu pinjo acreditar em alguma coisa. Mas, cá entre nós, que ninguém nos ouve, eu também não acredito em mais nada. E, tenho verificado o seguinte, que só os homens que atingiram, chegaram a esta filosofia, é que são felizes. Porque todos que ainda acreditam em alguma coisa, acabam levando na cabeça. Só os céticos absolutos é que acertam. De maneira que cá entre nós, que ninguém nos ouve, eu acho que esta é a verdadeira filosofia. Não acreditar em nada, porque tudo é duvidoso. E, acho que já é tempo de mudar de assunto. Vamos ver outra coisa. Então, mudaríamos de assunto, embora acreditamos que, pensando dessa forma mais ou menos, a resposta quase que poderia ser antecipada. Mas, quanto à situação internacional, seria possível um acordo entre as nações? Eu acho que, um acordo entre as nações, será uma coisa facílima. E, facílima de ser conseguida, no dia em que todas as nações tiverem armas iguais. Quando todas tiverem bombas atômicas, de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. O que causa diferenças entre os povos, é a diferença dos armamentos. Enquanto uma tiver bomba atômica e a outra não, a que tiver bomba atômica, usará da sua superioridade. E faz muito bem. Era como eu procederia, como aqui o amigo procederia, como todos procedem. Quem tem força, abusa. Agora, quando falta força, então todos ficam muito bonzinhos e muitos amigos. O que está faltando ao mundo, para o restaurecimento da paz, é apenas isso. Bomba atômica para todos, de igual força. No dia que chegarmos a isso, todos os problemas estarão resolvidos. E viraremos, então, uns carneirinhos. Todos viramos cordeiros. É esta a minha opinião. Mas cá entre nós, é uma coisa que eu não quero que se divulgue. Pois não. E entre os idealismos de Monteiro Lobato, além do petróleo, nós tiramos também o livro. Foi ele o criador de uma das nossas primeiras editoras. E acredita agora, já há tantos anos passados, que a indústria do livro no Brasil atingiu a um nível apreciável e que o escritor já pode ganhar o suficiente para não morrer de fósforo? Bom, toda a vida, em todos os países, houve uns escritores que escreveram coisas vendáveis e uns escritores que venderam coisas invendáveis. O livro é um artigo, é uma mercadoria como outra qualquer. Não há diferença entre um livro e um artigo qualquer de alimentação. Se o artigo qualquer de alimentação não se vende, é porque ele é de matalidade. Está podre, está estragado, etc. Se o livro não se vende, é porque ele não envia uma natural repulsa do público pelo livro mau. E isto foi assim, em todos os tempos e em todos os países. Hoje, os bons livros vendem-se muito bem, vendem-se como sempre. E diante dos maus livros, o público faz suas reservas, suas caretas, recusa, não compra. Eu acho que esta situação é uma situação de perfeita normalidade. E está muito bem que seja assim. O meu desejo é para que os bons livros se vendam e não haja nem sequer o comprador por um mau livro. Porque a pior peste que há no mundo é o livro alto. A gente perde até o tempo da leitura. Agora aqui o meu amigo, Benquim, que também é um futuro autor de livros, quer fazer uma pergunta por minha internet. Diga lá, Sr. Benquim. E quero que o Sr. diga o que um jovem precisa fazer para ser um grande escritor como o Sr. o foi. Crescer e aparecer, esta é uma condição dispensável. Antes que este jovem cresça e apareça, ele não poderá ser nada. Crescendo, ele alcançará a maturidade. Alcançando a maturidade, ele dará tudo de si. Porá em relevo todas as qualidades latentes que ele possua. E se de fato ele tem qualidades, esse jovem aparecerá. Se ele não tem qualidades, a maturidade servirá para revelar isso, que ele não tem qualidades e ele não aparecerá. De maneira que é uma coisa, o aparecimento de um jovem, do mundo das letras, é uma coisa que depende exclusivamente das qualidades naturais desse jovem. Se ele tiver qualidades boas, ele aparecerá, ele vencerá. Se ele não tiver qualidades boas, ele fracassará e com muita justiça. É isso o que pensa o vai-lobato com a sua longa experiência acumulada. Pois não, e a conversa vai longa, seria muito interessante nós continuarmos, mas o urso terminar. Pediríamos então permissão para duas ou três perguntas rápidas, que são mais ou menos de ordem pessoal. nós acreditamos que lhe lhe interesse para os ouvintes. Uma delas também é uma pergunta muito repetida para os escritores, mas somos obrigados a colocar aqui. De todas as suas obras, Montero Lobato, qual a que mais lhe agradou, ou a que fala mais de perto do seu coração? De todas as minhas obras, a que mais lhe agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Neryzinho. Neryzinho era doitado, porque já vendi uma série de edições, Neryzinho, já vendi mais de cem mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Pois não, então agora, a segunda pergunta de ordem pessoal seria a seguinte, agora, já depois dessa longa experiência, desses anos seguidos, se vossa senhora pudesse voltar aos primeiros anos, gostaria de ter vivido como viveu até aqui? Ser escritor... É uma pergunta muito insidiosa esta. Várias respostas me acordam de pronto, mas não sei se elas merecem exposição. Eu, francamente, não sei. Não sei se eu voltaria a esta posição. Talvez voltasse. Porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha aula, a parte infantil. O grande número de cartas de crianças que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e, no fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltasse, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor, se não fosse possível, eu teria as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo, recebi aqui, uma senhora mãe da Lilibet. Essa Lilibet é uma menina encantadora, que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera da visita da Lilibet. Eu considero uma visitinha da Lilibet um prêmio. Ora, sendo inúmeras as crianças que me visitam, eu tenho, sendo crianças, grande, não odiar as crianças, de grande qualidade, que eu preciso imensamente, eu considero cada uma delas um prêmio, de maneira que eu sou um sujeito muito premiado. E um sujeito que se acostumou a ser muito premiado numa vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu continuo, eu queria isso. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças, e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam a uma coisa, que eu escrevi pouco, podia ter escrito muito mais. E eu creio que sim. Eu perdi tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro do Bastos, para encerrar essa conversa agradadíssima, mas que já está ficando um pouco longa. A pergunta seria essa, também de caráter estritamente pessoal. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui. É uma pergunta bem pessoal. Meu maior desejo, neste momento, seria ver este locutor pelas costas, e eu, já lá em cima do meu apartamento e na cama, para descansar destas fregas que levei hoje. Muito obrigado por tudo, e assim esteve o microfone da Rádio Record PRB9, nisto que não poderíamos chamar provavelmente de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa com o repórter, o que vale dizer com os ouvintes da Record, o escritor Monteiro Lobato. Esta gravação foi feita em seu gabinete de trabalho, e tendo na parte técnica Paulo Fagundes, a que se despede o repórter B9, Murilo Antunes Alton. Muito boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.